Boa tarde a todos, companheiras, companheiros, amigos, todos aqui presentes. Olha, eu tenho uma enorme alegria de estar aqui hoje. Não tanto pelo aniversário, 82 anos não dá pra ter alegria. De qualquer maneira, estar vivo dá pra ter alegria. Estar com companheiros como estamos aqui cercados hoje, mais ainda. Mas a alegria vem de outra coisa. Vem do fato de ver como o Brasil tem se transformado e para melhor. Ao passar por esse corredor, quando forem ver a exposição que o senador Aécio Naves acaba de inaugurar, vão ver o esforço que nós fizemos nesses últimos 25 anos. Não fomos os únicos. Antes de nós, outros fizeram esforço. Nós mesmos lutamos pra que houvesse democracia nas ruas, pelos diretas já, outros nas cadeias, outros na tortura, outros no exílio, outros trabalhando aqui. Enfim, o Brasil se faz pela construção de todos nós brasileiros. Nós só queremos uma coisa, que a nossa parte também seja reconhecida. Isso aqui é uma amostra do que nós fizemos, uma pequena amostra do que nós fizemos, sem falar no muito que está sendo feito nos estados governados pelo PSDB e no muito que nós nos propomos a fazer e que faremos daqui pra frente. E esse é o que faremos, tem a firmeza do que vem de longe. Nós fizemos uma opção de coisas e essas coisas fizemos sempre com objetivos claros. O primeiro é a democracia. O segundo é que é preciso melhorar a vida do povo. É preciso dar melhores condições de educação, de saúde, de perspectivas de futuro ao povo brasileiro. E o terceiro é que não se faz nem se assegura a crença na democracia e nem se consegue avanços concretos pro povo se não houver uma direção econômica bem estabelecida, bem feita. E o termômetro disso é a inflação. Quando a inflação começa a inquietar, o povo se inquieta. E se inquieta por quê? Porque ele sente que o que está montado começa a desmoronar. Hoje nós estamos num momento do Brasil muito vibrante. Um Brasil que uma nova geração ganha as ruas. Uma das razões pra ganhar as ruas é porque é preciso ter essa experiência de participar. Mesmo que seja uma participação, ainda um pouco sem que se saiba pra que lado vai. Mas eu estou aqui pra construir o Brasil. Esse é o sentimento do povo na rua. Está aqui para construir o Brasil. E é importante que exista essa possibilidade, esse sentimento, que depende também da democracia. Muitos de nós, quando tentávamos ir pras ruas, íamos pra cadeia. Isso acabou. Então, agora que nós vamos pras ruas e vemos as ruas vibrarem, temos que prestar atenção. Primeiro que não é por acaso. Há um certo mal-estar. E esse certo mal-estar deriva de muitas coisas. Mas também deriva de que começa a se sentir, meu Deus, começa uma certa carestia. O dinheiro já não chega tão bem como chegava até há pouco tempo. Por outro lado, melhoramos em muitas coisas. Por que negar, meu Deus? Melhoramos, queremos mais. É um momento de afirmação. Pois bem, essa exposição é pra mostrar simplesmente. Nós demos uma contribuição e estamos dispostos a continuar a cooperar com o Brasil. E sempre com esse sentimento. Ninguém faz nada sozinho. Só se faz de mãos dadas. Só fazemos juntos. O PSB está unido, mas quer estar junto com todos os brasileiros que têm esse mesmo sentimento, que se vê por todos os lados. Meu Deus, vamos pra frente. Precisamos de mais. E vamos cobrar humildemente e com respeito àqueles que podem fazer mais. E vamos dar também a nossa parte fazendo o que nós pudermos fazer. Estou convencido que faremos muito. Não quero falar mais. Fico muito agradecido. Mal pude ver na passagem aqui a exposição. Gostaria de ver um pouco mais a exposição. E eu espero que todos aqueles do Congresso Nacional e dos que aqui visito, são milhares de pessoas, que possam perceber como uma contribuição que foi dada com humildade, mas com muita seriedade. E podem ter certeza. Estamos dispostos para dar muito mais. Muito obrigado, Aécio. Eu confio na sua condução do nosso partido.